Lua na Ipanda O reggae sim é o som que faz as pés flutuar É ritmo de paz, vamos nos divertir Quando lhe empurrar, amigo, não ligue E se vier pro baile, venha pra curtir É reggae pra curtir e pra dançar Aumente o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão O reggae sim é pra curtir e pra dançar Então curta o som e sinta a marcação Veja quanta gatinha no meio do salão Vamos, vamos, vamos chegando e dançando que o baile vai ferver Reggae, musicanto pra vocês Vocês vão ter que suar, comece a se balançar O gosto dessa música é bom demais É só alegria até de manhã Alegria até de manhã O reggae sim é pra curtir e pra dançar Aumente o som, muitas pedras vão rolar O reggae sim é pra curtir e pra dançar Música, confunda a ação Reggae music, esse é o reggae music que já abençoou Esse é o reggae music que Bob consagrou Reggae é pra curtir e pra dançar Aumente o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar Aumente o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar Esse é o som que Bob consagrou Esse é o som que Bob me espalhou Sinta essa vibração Esse é o som que Bob me consagrou Esse é o som que Bob me espalhou Sinta essa vibração Reggae é pra curtir e pra dançar Aumente o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar Reggae é pra curtir e pra dançar